É Alejo Estou aqui pra vocês, bachareis Voltar pros bares, cair pelos ares Lembrando a ciranda bonita De papo pro ar É Alejo, um desejo enorme De voltar pro norte, volta em meio e vamos lá Te quero ver, menina, nesse vai da valsa Te quero ver, menino, nesse temporal Te quero ver, menina, nesse vai da valsa Te quero ver, menino, nesse temporal É Alejo, a praça vazia Sol do meio-dia Espera você Com seus ars, andar por aí No meio do mundo, aqui Pra vocês, bachareis De volta pros bares Cair pelos ares Lembrando a ciranda bonita De papo pro ar De papo pro ar Te quero ver, menino, nesse temporal Te quero ver, menina, nesse vai da valsa Te quero ver, menina, nesse temporal Tchau, 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 tchau E aí